Música Foragido da Justiça capturado pela Polícia Militar no bairro Vila Acre, a PM chegou até o procurado após o próprio cunhado acusá-lo de furtar uma moto. Reportagem de Jotan de Souza. Rogério Wenceslau, mais um foragido da Justiça é capturado pela Polícia Militar do 2º Batalhão. Nas imagens, é este rapaz que tenta esconder o rosto, né? E o nome dele é Rosimar Silva de Holanda. Como que a Polícia Militar chegou até este elemento? Está aqui o rosto dele, no dossiê do indivíduo. De acordo com as informações que nós recebemos aqui, junto com a guarnição do 2º Batalhão, só foi possível chegar neste elemento aí, porque na semana passada, esta mesma guarnição teria recuperado uma motocicleta que era produto de roubo. E quem estava com esta moto era o enteado deste rapaz. Já aqui para os policiais, ele disse da seguinte forma, olha, quem cometeu o roubo desta moto foi o meu padrasto. Aí os policiais pegaram o nome desta pessoa, supostamente que teria cometido o roubo desta moto, olhou no sistema e o barraco caiu, porque tinha dois mandados de prisão aberto para ele. E a Polícia Militar continuou ali, busca daqui, busca dali e hoje a casa caiu. É desta forma mesmo que eu contei a história, sargento. Sem nenhuma crase a acrescentar e nenhuma vírgula a diminuir. Foi exatamente isso que aconteceu. Na sexta-feira da semana passada, esta guarnição aqui atendeu uma ocorrência de roubo no bairro Belo Jardim, onde um cidadão armado com arma branca, ou seja, faca, subtraiu sob forte ameaça uma motocicleta vermelha de placa N.A.E. 5318. Amigo, por que esses dois mandados de prisão contra a sua pessoa? Quem cala consente? O silêncio mostra que você está errado. Não quer falar e nós respeitamos os direitos de cada um. O que nós sabemos é que o barraco caiu. A pulseira de Roberto Carlos já foi colocada, né? Não teve o pé aqui no pé, pé aqui no pé, porque não deu tempo. A guarnição chegou, mão na cabeça. Aí já viu, né? As imagens são de Jailson Fernandes, Joatã de Souza, pelos quatro cantos da cidade, para o Gazeta Alerta. Música 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 Música